Repita o início do jogo, a saída do Corinthians aqui em Itaquera, bola roda. Tem que ter muita atenção e consistência ao mesmo tempo. Wagner meteu na frente, Wagner love, tentou encobrir o Muriel e jogou pra fora. Não deixaram nem você molhar o bico, Alex. Não deixou. Julião bota na frente, mete o drible da vaca. Um bolão do Julião, levantou no segundo pau, ela passa pelo Marcos Paulo. Johnny Gonçalves recebeu, Marcos Paulo abriu, a preferência foi pra Nenê, bateu pro gol, jogou pra fora. Agora, ele é muito perigoso, ele traz a experiência, ele traz uma canhota que não tem medo de arriscar. Ficou, o rebote é do Igor Julião, ele dá um golpe de cara, tem a bola, Gonçalves girou pro gol, bateu pra fora. O mundo inteiro, e no mundo também, tem gente do Japão acompanhando a transmissão. Clayson tá com ela, bateu pro gol, desviou na marcação e parou nas mãos. O Julião pro lado, tocou pro outro, é Pedrinho, bateu pro gol, pega a Muriel. Muriel, com ela, de canhota virou, Clayson se projetou, chegou tocando pro meio, Muriel. O Fagner vem no mano a mano contra o Caio Henrique, Caio Henrique vai sonhar com ele, levou uma caneta, cruzamento, era pra Urso, tirou o Julião. Finalizar na área, chega e chega com força o Corinthians. Atenção, Brasil, Pedrinho na bola, bateu fechado, tirou de cabeça Nino, novo. Autoriza o árbitro, bola rolando, a saída do Fusão. Vem pra bola, três passos dela, Clayson, pé direito, ela explode na barreira e sobe. Pedrinho, pelo alto, pra Fagner, ele encontrou, bateu cruzado, Frazão, tira pelo Fusão. De frente, não conseguiu, vai ter que se virar na Colômbia. Fagner vai pra bola, levantou, cabeçada de Manuel pra fora. Ele chegou fechando no primeiro, com a hashtag Fusão no Dazon, vem Nenê, bateu, era prensada na marcação do Gil, vai pra fora, escanteio. Daniel, habilidade com a bola pra voltar, a Alain bateu pro gol, ela sobe demais. Nenê, Gonçalves pediu, Nenê demorou pra fazer o passe, mandou pra Caio Henrique, levantou, Cássio sai do gol. Já a Helena Calil informa, o Corinthians vem aí, bola cruzada, passou pelo urso, Pedrinho, bateu pra fora. Que chance, perde o Corinthians, Helena Calil quem vem aí no Fusão? O Ellington Ney. Chegou na frente, que come do Ellington Ney, que jogada. Ele deixa o Gabriel sem pai nem mãe, Gabriel vem pro Clássio, toca na bola, falta. Eu tenho bem, Nenê levantou, bola no segundo, pau, Manuel cabeceia pro alto, ela vai pra fora. Não esteja não, é de graça. Vamos ver o Daniel, bateu pro gol, Cássio bateu roupa, Manuel na sobra, tira lá de trás. Pra fazer o pivô, na entrada da área, dá pra Clayson, bateu pro gol, Muriel pega e não dá rebote. Na direita a bola é pra Jadson, vem cruzamento, segundo pau, testada pra fora. O Gustavo chegou inteiro pra tentar o arremate, mas não conseguiu pegar em cheio. Vai ter muito dessa, vai ter muito dessa jogada. A batida do Clayson, bola viajando, Gil de cabeça, Bozzelli pega a mudança.